O Dia Nacional dos Moinhos foi assinalado na Escola Básica Integrada dos Biscoitos no Conselho da Praia da Vitória. O programa de atividades tinha previsto a cusadura de pão em forno de lenha junto ao moinho e ainda a realização de jogos tradicionais. Mas as condições atmosféricas adversas levaram a festa para o ginásio. A efeméride marca não só a imagem da escola, mas também a sua abertura de portas à comunidade em geral. Tenta-se que seja um misto daquilo que é função da escola na vertente mais académica com aquilo que é também uma função, uma missão da escola de intervenção junto das suas comunidades. Juntam-se alunos, docentes e idosos dos centros de dia das freguesias mais próximas e artesãos para uma partilha de conhecimentos e saberes. Estiveram a acontecer uma série de ateliês que contaram com a monitorização de algumas pessoas da escola, principalmente do nosso grupo de artes, nosso departamento de artes, e alguns outros colaboradores que ou já foram elementos da nossa escola. Temos o caso, por exemplo, de dois colegas professores que este ano não estão cá, mas que no dia dos moinhos nos vêm fazer uma visita e este ano estão a colaborar também com a dinamização de um ateliê. E outras pessoas que sabem que o moinho tem este dia dedicado aqui na escola. Para além de uma breve explicação sobre os moinhos de vento a cargo do arquiteto Luís Betancur, jogo de bingo e animação musical pelos alunos da escola, o evento contou com um concurso de arroz doce e papas grossas, organizado pelas duas turmas do curso de pastelaria do Profis. Outras ações foram ainda levadas a cabo durante os últimos dias nas áreas de ciência, línguas, bem como técnicas agrícolas, mas a dinâmica da escola prossegue. Tínhamos previsto a corrida da primavera, que entretanto pelas condições atmosféricas adversas foi adiada para mais o fim do mês, portanto em princípio para o dia 23 de abril, que também está aberto à comunidade e que também este ano tem uma ligação a um outro conjunto de atividades, de campanhas, em que estamos a colaborar no sentido de auxiliar um aluno nosso que está internado em Lisboa por problemas na área de oncologia. E portanto essa corrida da primavera, para além de alguns outros aspectos, vai ter também uma, digamos assim, uma motivação extra em termos de participantes, em que temos um benfeitor, digamos assim, que vai atribuir ao aluno, à família do aluno, um euro por queda inscrito na própria corrida. Não menos significativa para a escola dos biscoitos é a presença de dois grupos de Espanha e Itália, que estão na Ilha Terceira em viagem de intercâmbio no âmbito do programa comunitário Coménios. Não menos significativa para a escola dos biscoitos é a presença de dois grupos no âmbito do programa comunitário com a escola dos biscoitos é a presença de dois grupos no âmbito do programa comunitário com a escola dos biscoitos. E aí, a gente tem que ver com a escola dos biscoitos. E aí, a gente tem que ver com a escola dos biscoitos. E aí, a gente tem que ver com a escola dos biscoitos. E aí, a gente tem que ver com a escola dos biscoitos. Obrigado.